Olá, amigos do canal Vista Pátria, Alan Frutuoso de novo aqui. Notícia bomba aí, né? Na verdade, eu já estava por dentro disso, mas o presidente falou agora há pouco na Jovem Pan, eu vou reproduzir o áudio aqui da entrevista, falou sobre as inconsistências encontradas pelas Forças Armadas, pelos técnicos das Forças Armadas, no TSE. Eu tinha dado essa notícia lá atrás, há mais ou menos 30 dias, que é de fato o tempo aí quando houve essa fiscalização das Forças Armadas. Vamos lembrar que teve toda aquela situação do voto impresso, da comprovação de voto, o Barroso moveu mundos e fundos e alterou votos dentro do Legislativo, então um membro do Judiciário, um membro da Suprema Corte, atuando sobre um outro poder e mudando votos. E dessa forma, nós vimos que mesmo com um número maior para aprovação da PEC, na verdade, precisava da maioria qualificada para fazer uma emenda constitucional e o voto impresso não passou. Naquela oportunidade da fiscalização dos oficiais das Forças Armadas, que trabalham só com isso, tá, pessoal? É um pessoal especializado em informática, em TI. E o pessoal foi lá para verificar e descobriu várias vulnerabilidades dentro do sistema. Isso foi noticiado, inclusive, no site do Vista Pata. E aí, as Forças Armadas oficiou o TSE para que fossem solucionadas esses problemas e, de fato, até agora, o TSE não deu nenhuma resposta. Veja agora você mesmo aí o que o presidente Jair Bolsonaro fala sobre isso. Bem, vamos lá. Realmente, as Forças Armadas foram convidadas pelo ministro Barroso. Elas aceitaram. Mandaram seus técnicos lá para o TSE. Eles fizeram um trabalho com bastante profundidade e apresentaram algumas inconsistências agora, via ofício, ao próprio TSE. A gente já tem quase 30 dias, né? E o TSE não se manifestou ainda sobre essas vulnerabilidades. A gente está esperando essa resposta do TSE. Se for o caso, a Ministra da Defesa vai reiterar esse ofício. Porque, o que eu sei das Forças Armadas, nós nos sentimos muito honrados para estupar o processo eleitoral, mas de todas as fases, lá do Código Fonte até a Sala Secreta. Em nenhum momento nós podemos ficar fora desse processo. Sem essas inconsistências superadas, obviamente, o ministro Braga Neto, o ministro de Defesa, vai se manifestar. Eu espero que o TSE supere as inconsistências, até demonstre que estejam certos, se demonstrar, tudo bem. Agora, pode ter certeza. As Forças Armadas não vão participar do processo eleitoral para dar um possível ar de ilegalidade. Ou elas têm certeza da lisura do processo, a convicção que, realmente, cada voto dado será computada ou elas não participarão. E, obviamente, o que pode acontecer depois disso, vamos deixar as coisas acontecerem. Eu espero que o senhor ministro Barroso realmente responda esse ofício às Forças Armadas, superando essas fragilidades. Ana Paula Henkel. E aí continua a entrevista lá do Pino Não Existe, mas perceberam aí a importância disso. A princípio, a preocupação das pessoas era o seguinte. Vai chamar as Forças Armadas, mas e aí? É só... Porque foram chamados diversos setores da sociedade, as Forças Armadas sendo um delas. Ah, chamou as Forças Armadas. Que legal. Só para assistir, para dar ok, para dar bênção para aquilo ali? O que o presidente está colocando aqui é que não. É que não. As Forças Armadas estão participando do processo desde o início até o fim. Já detectaram problemas técnicos e querem a solução desses problemas, que não foram respondidos até agora. Poderão dar mais 30 dias e aí, meu amigo, o Ministério da Defesa vai se pronunciar. Do que virá daí? Nós não sabemos. Tivemos também a questão, nessa mesma entrevista, do presidente Bolsonaro sendo questionado, né? Um pedido absurdo da Amília Leitão, falando sobre banimento nas redes sociais, que ele deveria ser banido das redes sociais. E o presidente voltou a falar que, caso seja banido, isso seria jogar fora das quatro linhas. E lembram bem, né, desse discurso em 7 de setembro, o que significaria jogar fora das quatro linhas. Em uma das oportunidades, ele disse que se jogarem fora das quatro linhas, autorizam ele também a jogar fora das quatro linhas. Então, a coisa... O governo não está quieto. O governo não está de bobeira, pacato, não. Quem acha que, ah, o Bolsonaro se aliou ali com o centrão, está tudo calmo, está tudo ok, vejam a importância da fala do presidente. Inclusive, eu quero apresentar aqui para vocês, para quem ainda não conhece, o livro O Mito 2. Tem um combo, né? Tem um mito, os bastidores do Alvorada, e o mito, o inimigo agora é outro. Esse livro, ele traz vários fatos que aconteceram no governo Bolsonaro e aqui expõe, né, de maneira documental, com QR Code, que te leva para o vídeo, né, do que está sendo narrado aqui. E esse livro você pode adquirir agora, aqui no site do Vista Pátria, eu vou deixar o link no primeiro comentário, com um desconto, ele sai, ao invés de sair R$ 69,90, sai por R$ 47,53. E agora, meu amigo, ano de eleição, o que vai ter de esquerdista mentindo por aí, não está no gibi, por isso, é muito bom você ter um livro como esse, né, documentando os fatos. O inimigo agora é outro. Inclusive, vamos falar aqui também, aproveitar que a gente está falando aí de eleição, do Barra Torres. Lembram que o Barra Torres, né, mandou uma carta agora para o presidente, dando a entender, né, que o presidente estaria acusando ele de corrupção. O presidente até fala nessa entrevista agora, já vem, falou sobre isso. Porém, é muito bom a gente conhecer também quem é o Barra Torres. O Barra Torres é da Marinha, um almirante, e é aquele tipo de militar, né, temos excelentes militares no Brasil, excelentes militares ao lado do presidente Jair Bolsonaro, mas também temos aqueles que acham que só por ser militar já basta. O cara está no cargo, né, da Anvisa, que serve ali para fazer o controle, né, a regulamentação de medicamentos. Vejam quem estava com ele, né, no momento da indicação, na verdade, no momento conturbado lá do Covid, que era o ex-assistente especial do presidente Jair Bolsonaro, o Weitraub, não é o Abraham, não, que inclusive está vindo para o Brasil agora no próximo dia 15. É o irmão dele, o Arthur Weitraub. Trabalhava diretamente com o presidente Jair Bolsonaro, e ele tem um relato para fazer, né, eu peguei isso aqui do Twitter dele, tomei essa liberdade de reproduzir aqui no canal, e ele conta, né, como o Barra Torres argumentou contra aquele remédio de malária, né, que está utilizado também aí no tratamento à Covid, e como ele argumentou contra o uso. Vejam por vocês mesmos a fala do Arthur Weitraub. Antônio Barra Torres é o diretor da Anvisa. Ele foi indicado, me lembro, no fim de 2019, o presidente Bolsonaro indicou para a diretoria da Anvisa, e no começo de 2020, aqueles primeiros meses, a gente fez uma reunião, estava eu, estava o presidente, estava o Barra Torres, e estava, eu acho que o Luciano Azevedo, que é médico. E aí, naquela discussão de utilizar o remédio para malária, né, que hoje, recentemente apareceu até agora, um estudo de Cambridge, o remédio para malária agora pode ser uma promissor para Ômicron. Agora não é mais veneno o remédio. Enfim, naquela época estava aquela discussão, o FDA americano, que é a Anvisa americana, tinha liberado o remédio, fiz emergenciais, né, tentar salvar vidas, só naquele momento. E o almirante, o Barra Torres, não, não, esse remédio dá cardiopatia, a gente estava na reunião, esse remédio dá cardiopatia, dá problema no coração, problema cardíaco, não, mas o almirante, o controle médico, né, o remédio que é utilizado há mais de 70 anos, é, com controle, o médico vai ver se tem comorbidade, né, as pessoas, tem militares que utilizam durante décadas, às vezes até em profilaxia para malária, né, o cara pega várias crises de malária, às vezes ele toma vários anos, ok, tem lúpus, quem tem artrite, às vezes tomou por décadas esse remédio, não, decisivo contra o remédio, e aí, ele virou e falou assim, e tem mais, eu tenho 30 anos de marinha, falou assim, como argumento, eu falei assim, almirante, com todo respeito, a gente não está falando de barco aqui, ficou bravo, ficou bravo comigo, e, enfim, agora ele fez uma carta endereçada ao presidente falando que tem 32 anos de marinha. Então é isso, né, naquela época ele tinha 30 anos de marinha, agora ele manda uma carta para o presidente dizendo que tem 32. E daí, meu irmão? E daí, que você tem 32 anos de marinha? O que isso tem a ver com o assunto de remédio em si? Assunto de vacina em si? Então é muito bom a gente tomar cuidado com isso, barra torre, militares, já temos muitos aí que não estão tão ao lado do presidente em si, principalmente esses oficiais, A grande maioria, a grande maioria esmagadora está com o presidente Jair Bolsonaro, e é por isso que é bom jogarem dentro das quatro linhas, mas fica difícil para o Suprema Corte e para o TSE agir dentro das quatro linhas, hein? Parece que esse ano 2022 ainda terá fortes emoções, gente pedindo banimento, vamos lá. Meus amigos, não deixem de ver a recomendação que fiz para vocês, quem quiser apoiar o canal, inscreva-se aí, deixe o joinha, compartilhe o vídeo e até a próxima. Ah, se você quiser doar para o canal também, apoiar esse trabalho independente, tem o Pix aí, e tem o Valeu, e tem também o Seja Membro. Forte abraço a todos, tchau, tchau.